O Altium Designer adicionou suporte para rebaixos escariados. Para especificar um rebaixo, é necessário adicionar o tamanho e a profundidade desejada. Depois disso, já é possível ver um novo elemento no ambiente 3D. Além disso, também é possível adicionar escariados, através do diâmetro externo e ângulo do mesmo. Vale ressaltar que dependendo do projeto, esses recursos podem ou não ser metalizados. Para ajudar com projetos multilayer, o Altium automaticamente calcula os limites de furo de acordo com a profundidade previamente aplicada. Assim, é possível ver os limites por layer. Todas essas informações podem ser incluídas no documento Draftsman, tanto com outros furos ou separadamente em outra vista. Quando estiver tudo pronto, pode ser enviado ao fabricante. Além disso, foi adicionado suporte de rebaixos escariados nos arquivos de fabricação, e eles também estarão disponíveis para o envio.